Amigos e minhas amigas do canal, tudo bem? Eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês E tô gravando essa mensagem pra desejar um bom dia a cada um de vocês, meus amigos E eu tô aqui tomando um cafezinho, ó Deixa eu mostrar pra cada um de vocês, hein, meus amigos Bora tomar um cafezinho? E é isso aí, meus amigos, tô gravando esse vídeo aí pra mandar um bom dia pra cada um de vocês E olha aí como é que tá o tempo hoje, meus amigos, ó Olha aí, meus amigos, o sol tá quase saindo, ó Acabei de levar minha filha na escola, né Aí, tô aqui só tomando um cafezinho E é isso aí, meus amigos Eu queria agradecer mais uma vez aí o carinho, o apoio de cada um de vocês aí no nosso canal E eu queria muito que cada um de vocês, meus amigos, pudesse estar divulgando, né, o canal da gente aí também Pra ver se a gente consegue mais alguns inscritos, pra ver se o canal da gente possa estar crescendo, tá bom, meus amigos? Então eu gostaria muito de contar com o apoio de cada um de vocês Pra ver se a gente consegue bater as metas aí do nosso 100 inscritos, tá bom, meus amigos? Que a gente vai ficar muito feliz E se a gente conseguir ainda esse mês atingir essa meta aí A gente vai ficar muito feliz porque a gente vai entender que vocês estão gostando muito do conteúdo da gente, tá bom, meus amigos? E é isso aí, meus amigos, ó A Laurinha tá aqui, ó Tá brincando já Olha aí a Laurinha aí, meus amigos Quero morder o celular, meus amigos E é isso aí, meus amigos É como eu falei, se a gente conseguir, né, bater a meta aí do 100 inscritos, a gente vai ficar muito feliz Então eu queria pedir muito a cada um de vocês aí que tem canal, né, que são amigos da gente Que vocês possam estar se inscrevendo, né? A Laurinha mordendo o meu dedo Ai A Laurinha mordendo o meu dedo aqui, meus amigos, ó Olha aí pra vocês verem, ó Ela é muito brincalhona, né? Pois é, meus amigos Então dá essa força aí pra gente A gente fica muito agradecido, tá bom? E esse é o vídeo nosso, né, de hoje E eu queria agradecer mais uma vez a presença e o apoio de cada um de vocês, né Do nosso canal E pedir a cada um de vocês que não são inscritos no nosso canal Que vocês possam estar se inscrevendo, né E deixando um joinha Pra tá ajudando o canal da gente E a Laurinha tá que me morde aqui no meu dedo aqui, gente Aí eu vou tirar ela, ela fica brava, ó Ela quer continuar mordendo o meu dedo E é isso aí, meus amigos Esse é o vídeo nosso de hoje, né E eu queria agradecer mais uma vez o apoio e o carinho de cada um de vocês E como eu falei, né Vocês que não são inscritos no canal Eu queria pedir que vocês pudessem estar se inscrevendo, né E deixando um joinha pra gente aí, tá bom, meus amigos? Esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor só falta você Fui Tchau 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 Tchau